Fala galerinha, hoje nós iremos ver uma luta clássica do Leto Wade, que aconteceu em 2015 entre o Tutu com o Car-C azul contra o Roeligo ou o Car-C vermelho. O Car-C é aquela faixa que você vende na cintura, é uma alimentar de Leto Wade. Então o Tutu é um era, pois foi agora decretado por Morker após um certo tempo de fofoca, ele estava em uma prisão, pois era um contra-revolucionário da ditadura militar. O Soninho-O é conhecido como Iron Man, então o Soninho-O continua atuante, ele tem uma academia própria, então vamos lá a luta. Pau, chipping, chipping, guarda, pou, low kick, muito low kick, muito jab, jab por dentro, marcação, pou, muito low kick por dentro da perna, jab, 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 jab. Como o Leto Wade você pode montar, não tem luva, é um pouco mais lesivo que o Muay Thai, embora uma luva também machuque muito, mas se não ter luva, é uma sensação enorme. Muito low kick para estabilizar a base, muito low kick, e aí temos um bastante low kick, então, pau, um jab bem, bem curtinho, para abalar mesmo, jab direto. Pau, em um, 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 eu vou deixo ovioleta morality. Pau, um, um, o eu estou aqui no colapio, muito low kick, olha só, um, 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 um. alluded, muito low kick, olha só, cara, muito low kick para estabilizar a base e discussão do jogador que está bem que lim floorsIRE, olha a cabeçada, os joelhadas, olha, você vê que o cara nem, nem as coisas que nada. guarda de novo o estregamento bom para a barriga ficar firme opa olha grande jab os gols estão ainda meio assim nem pensativos não a gente precisa de usar os golpes marcando bastante ao sítio alto na cabeça estão funcionando o senhor é o homem do ferro por menos o apelido que ele tem muito troca de olhar muita marcação muito jab entrando demais então demais foi defendendo com o braço o futebol está começando a ficar com o líder fechadinho olha se você vai ver um chá se você vai ver um chá muito jab entrando muito jab entrando aqui eles estão com a guarda muito baixa fim do primeiro round a guarda deles está sendo muito baixa sei lá o que está acontecendo ele quer ser muito brutal com os gols que estão esquecendo de manter a guarda-ralva é muito bom dois lutadores incríveis uma luta muito brutal com uma luta clássica se você não conhece tutu nem solinho ou eu já recomendo você dar uma estudada sobre ele solinho ou inclusive meu amigo facebook e às vezes ver postagens ele curtindo então ela para mim uma honra isso não é um de dois é a alta agora agora guarda um pouco mais alto e então o que que funciona joelhos já entrou com 20 é já deixa marcar mas é mais uma capa é Pau, Pau, Pau. Pau, os dois já entram de novo. Tutu tá um... Ele é um pouco mais alto então consegue... lançar os golpes de mão com mais facilidade. Pau, jogada boa. Pau, outro tipo. Pau, Pau. Você vê que Tutu consegue deixar a guarda mais baixa. Olha o chute entrando, olha o chute entrando, olha o chute entrando. Pau, Pau, Pau. Muita, agora tá começando a dar mais chute. Cleanse, 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 oelhada. Travou, travou com as cordas, vai separar. Vamos ver que esse árbitro não deixa seguir muito com isso. O Cleanse no Letway é muito lesivo por causa do risco da cabeçada e da queda. Diferente no Muay Thai, que algumas quedas são proibidas porque não pode raspar e fazer aquele tipo de queda de judô ou jiu-jitsu. No Letway é permitido qualquer tipo de queda, inclusive de wrestling, suplex, batistar, qualquer tipo. Cabeçada todas são permitidas, golpes no Cleanse todos são permitidos. Mora também no Muay Thai ser usado muito soco e tal. No Cleanse é um pouco evitado e o Moay Thai fica feio também. Mas no Letway, como não tem luzes, o Cleanse, às vezes, dá uma brecha pra um soco. As costelas, linha de costela, etc. O Letway é bem lesivo. Vamos lá, galerinha. Muito jab entrando, muito jab entrando. Um cotovelo agora, finalmente um cotovelo entrou. Outro jab. Vamos ver se o Soninho O conseguiu fechar. Ah, um muito low kick por dentro da perna. Os dois estão pensando, analisando o mundo. Até o momento a luta tá meio parelha. Embora o Soninho O fez mais machucado. Olha aí. O Soninho O pede mais, pede mais. Outro low kick. Outro jab. Agora sim, entrou um gancho, um uppercut. Não deu pra ver muito bem. Pau. Pau. Outro tipo entrou, mas passou. Passou no baixo, passou no baixo. Outro tipo, passou. Passou no outro aí, evadindo um pouco mais. Vamos lá, vamos lá, galera. Olha o empurrão. Pau. O putovelo passou reto. O joelhado também passou reto. Vou fazer uma jogada que eu trazo ele. Então, outro low kick. Ó, pega mais, pega mais. Pau. O putovelo já tá pedindo. Isso aí, fim do segundo round, galera. O round foi mais parelho dessa vez. Você viu que ainda os golpes de chute estão entrando muito em Soninho O. Putovelo tendo uma vantagem maior nessa questão. Mas, como o Lathway não tem pontuação. O Lathway tradicional, o Lathway mais clássico e não tem pontuação. A luta continua. Não tem, não tem vitória nesses casos. Será empate se ninguém for derrubado definitivamente. Se os dois ficarem de pé até o fim, empate. Não tem pontuação. Não tem pontuação. No... 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 o joelho então um cruzado o homem se impede mais muito olha agora olha agora de solinho super baixo ele olha a defesa com o braço e olha um pouco o corpo no hoje é um dedado no olho é uma liga mais de dúvida e curiosidade você tem segura aqui que você gostei de saber decorrer do da semana eu posso responder com você alguma coisa do que eu sei o que não souber eu vou trazer informação olha o cruzado entrou mas eu nem vou estar muito vazio meu tudo está sendo muito mais invasivo que foi o novo ele está recuando ao outro outro mas não consigo escapar olhe agora só está fechando todos olhado entrou entrou um pouco na minha costela o árbitro deixando decorrer muito já está separando é um dia de cruzado de abertante e joelhada o chute então tá sendo bem 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 definido isso durante a luta ali ó marcou marcou para enfrentar o chute marcou 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 olha paul de olhado olha você vai sentar os olhados paul paul muito bom após o rosto do chute o outro é muito incrível que parece que não tomava não tá comendo nada embora a quem já levou um chute com o joelho sabe que dói pra caramba parece que os caras não estão me esqueci nada dessa vez que tudo no fim do round se libertou com chute rotatório chute giratório e joelhado saltada mas mesmo continua a luta a gente está encaminhando para o terceiro round está muito parelhes a terceira round conseguiu o meu ponto de vista ainda tudo está na frente ele passou reto se pega o golpe de mão tentando muito frequência duas joelhadas tudo direto a gente viratório também é um quarto round galera bora lá o mundo tá nesse do rádio esse ele é a guarda fica mais alta mas um pouco vai baixando o outro o outro o soninho tá perdido coitado agora agora não quer mais vai vai tá tomando mas tá pedindo mais isso aí espírito de guerreiro cara isso que a gente necessita não é que ele mora até que certo o espírito de guerreiro não quero que se entregue porque só são tão bom o direto foi muito bem definido ao nossa mãe o chute giratório outro chute cara muito show se não fosse ter deslizado e continuada chuva de golpe de chuva de chute do outro direito direto segura trava você tá no clixo chute joelho tá pegando dentro da lá e a onda e para continuar tá chegando tem que dar uma pausa para ver como é que tá noite O mundo que tá bem fechado já, ali, segurando que o olho dele é enxado, voltando agora. O vídeo total ali dá um tempinho ali, mas continuando. A facilidade, porque tu acerta na cabeça, o Sony O, é incrível, sabe? O Sony O, tá como se nada tivesse acontecido. Olha, outra coisa, o cara pode ficar segurando a mão do outro assim, por causa que não tem luva, né? Fica muito mais fácil de ficar marcando. Talvez eles entrelaçam os dedos aqui na situação. Outra jogada entra em seco. Agora sim, entrou no cabeçado, entrou no clinch. O árbitro não deixa muito o clinch, ele já separa, ele não deixa muito se prolongar, mesmo que o clinch esteja sendo bem, bem forte. Mas ele teria esperto esse árbitro. Entrou cruzado, entrou... Eu tô fazendo escapar. Ainda tira um deboche, olha ali. Tá fazendo a galera se divertir. Uma joelhada giratória, sei lá, que não tem aí. Vocês viram ali meio que uns martelaços ali. Segurou, entrou no tubelo, segurou, entrou na cabeça e empurrou. Não, entra um joelhado inteiro, é cheio na cabeça e se eu não continue indo pra frente. Se alguém eu continue pra frente. é o que é outra teria pagado faz tempo e é tudo que eu acho que o quarto round estamos indicamento para o quinto round, o Sonio visivelmente está muito mais abalado e machucado, parece que não está funcionando, olha ali que chute, muito chute alto entrando direto a cabeça do Sonio, uma entrada de cabeçada ali que vocês viram no quinto round, saindo na parte final, então agora, pau, meu tamanho, saiu para fora do round, do ringue, olha, falei com tanta vontade que passou reto, cara, na primeira review que tinha feito, eu achei que essa luta no quinto round ia ser mais morna no final, mas vocês vão ver que nesse quinto round a luta vai ser muito mais pegado, muito mais pegado, ali, obok baixou a guarda para desafiar mesmo, entrou chute, entrou chute, agora o Solinho longo estar pior ganhando com tudo, adjective, trava na cintura, empelaceado não tem que ver que não, olha ali, ficou difícil, ficou tentando uma calma lá giratórico de costa perdeu o time é uma trava é o meu pai se fosse uma tarefa permitido de o cara ia se perder ponto olhando a cabeça é um estou a cabeça de novo separa muito efetivo que a gente não deixou prolongar os dois lutadores são lutadores de primeira classe chamam são lendas de segunda e terceira e quarta-classe a equipe de equação é estrangeiro do ninho e chamou para o lecámon lecámon assim moleque então você bota uma mão na axila a mão esquerda na axila e a mão direita em forma de concha acima da cabeça vem batendo no outro que tu viando três vezes e se chama lecámon o símbolo lecámon cara o poder muito forte cara os dois pés de continuar então tá olha aí o soninho está indo com tudo para cima agora a ver o soninho quase eu tô aqui a trevasse olha o soninho está travando então cabeçada a separar uma hora eu tô vendo muita efetividade entrou o cotovelo segurou você viram segurar a mão do cara olha a queda olha a queda um rapa e pau por isso que o lecámon ao meu ponto de vista é muito mais fácil muito acessível e muito tranquilo de aprender porque ele tem muita mais proximidade uma briga de rua muito mais proximidade que uma luta vale tudo o que o muay thai porém não apresentar umas técnicas tão refinadas por exemplo mesmo assim tem técnicas e leva tempo para ser aprendido de qualquer jeito que uma queda mal feita sem saber cair o cara se lesiona muito mais do que o que o seu oponente que tu quer derrubar vamos lá agora os dois estão tão no momento que já desistindo mas mesmo assim então indo com força pao 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 muito jab pao outro chute alto pao outro chute alto pao segurando e tentando o cotovelo agora clenxando ganha um tempinho terminou cara que luta que luta olha ali os maiores momentos olha esse queda ta louco olha defende com um antebraço e como eu disse empate não teve nocaute total empate galera olha é e em olha olha olha